Você que vai fazer uma redação, já bateu uma insegurança de chegar lá no dia da prova e não ter nada para colocar? Eu sei que você já está pensando nisso e é bom que você pense porque imagina você chegar lá na prova e você bate a cara e percebe que você não tem nada para colocar na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, então esquece! Para você não sofrer com esse mal, preste atenção... Preste atenção nesse vídeo porque eu vou te mostrar exatamente quais são os repertórios que servem para todo e qualquer tema A gente chama de repertórios coringa, repertórios coringa são ideias que servem para todo e qualquer tema Então você vai saber o que escrever, as minhas alunas que tiraram mil usaram algum desses repertórios Eu tenho certeza que alguém que está neste vídeo vai chegar lá no dia da prova e vai lembrar de mim Caraca, Profim, muito obrigado por aquele vídeo, se não fosse aquele vídeo eu não teria conseguido, meu Deus Acertou, miserável! Então está preparado para entender quais são os repertórios de coringa? Bora falar! Mas na verdade, em vez de eu focar no repertório, quero que você agora abra sua mente para uma coisa Antes de você pensar no repertório, pense no argumento que vai ser embasado por aquele repertório Aí já começou a complicar o vídeo e vou sair Se você sair, você não vai se perdoar, vai chegar lá no dia da prova do Enem, você vai se ferrar Então, pensa no argumento E na verdade, existem argumentos que servem para todo e qualquer tema Esses argumentos têm um repertório que também se encaixa e serve para todo e qualquer tema Então, bora ver! O primeiro argumento se chama desigualdade social Desigualdade social tem a ver com pessoas que têm dificuldades financeiras E em vários temas, a gente consegue colocar esse argumento lá no desenvolvimento Então, por exemplo, se eu falo assim, os impactos da pandemia na educação Nesse tema, os impactos da pandemia na educação A gente pode falar sobre desigualdade social Afinal de contas, a pandemia afeta muito mais as pessoas que não têm dinheiro Porque a pessoa que tem dinheiro, ela naturalmente vai ter mais condição de fazer um escritóriozinho ali para estudar Ela vai contratar um professor particular Ela vai ter mais condição Agora, a pessoa que não tem grana, ela ficou mais prejudicada durante o período da pandemia E isso traz impactos, consequências E aí, para falar sobre desigualdade social A gente pode falar sobre o período colonial no Brasil Galera, basicamente, no período colonial A gente tem uma minoria rica chamada aristocracia Então, no período colonial, que começa no século XVI Apenas a minoria rica, a bointraversão conhecida como aristocracia Possuía acesso aos livros e aos ensinamentos E aí, você vai fazer o seguinte paralelo Você vai mostrar que Hoje, depois do período colonial e do período pós-pandemia Ainda assim, há uma minoria que é detentora do poder econômico Que tem acesso a livros e ensinamentos E, obviamente, aqui você vai colocar aqui Acesso, no caso da educação pós-pandemia Vai ser acesso a livros e ensinamentos Se fosse qualquer outro tema, você colocaria aqui Possuía acesso ao direito relacionado ao tema Então, por exemplo, se o tema da redação for saúde Isso vai dizer No período colonial, apenas a minoria rica Conhecido como aristocracia Possuía acesso à saúde Se o tema da redação for, por exemplo, saneamento Apenas a minoria rica possuía acesso a saneamento É claro que lá na aristocracia não tinha ali O saneamento como a gente tem hoje Beleza, então você percebe que dá para se encaixar em vários temas Isso aqui Tem que fazer essa análise, tá? Esse aqui foi o primeiro argumento Primeiro repertório curinga que você pode colocar O segundo, tá preparado? Tá gostando, galera? Se você tá gostando, bota assim para o fim Tô gostando Quero ver os outros E agora vamos ver o próximo Porque tá muito bom isso aqui Meu Deus, que isso? O segundo argumento que serve para vários temas E que vai trazer um repertório para a nossa discussão É o egoísmo Ou a gente vai chamar também de falta de empatia O que significa falta de empatia? Significa dizer que pessoas não são empáticas Ou seja, não se colocam no lugar do outro Pensa num tema de redação Por exemplo, desafios da ajuda humanitária Em momentos decorrentes Em momentos de crise climática Meu Deus, que tema é esse, hein? Meu Deus, que tema é esse? Prof, fica isso! Esse aqui é um tema bem importante Que pode cair no Enem Inclusive eu fiz um vídeo sobre os possíveis temas E possíveis eventos que podem ser cobrados Vou deixar lá no final do vídeo para tu dar uma olhada E esse tema, ele tem muito, muito a ver com a questão da ajuda humanitária A falta dela, né? A gente pode falar que existe muito egoísmo Existe muita falta de empatia É associada que impede essa valorização acontecer na prática E para falar disso a gente fala sobre a questão, por exemplo, do Aristóteles Aristóteles, ele foi um filósofo grego Que ele falou sobre, ele tem uma ideia muito utópica Uma ideia muito, pá, sonhadora Sobre o ser humano, ser empático O Aristóteles, expoente, filósofo grego Entendia que o ser humano seria uma espécie de animal político E estaria apto a viver em coletividade Na busca pelo bem do outro Beleza? Então aqui você vai fazer simplesmente um contraponto Tu vai dizer que Aristóteles, ele estava com uma visão muito utópica Você vai discordar do Aristóteles Que isso, eu posso discordar de um filósofo? Pode, você vai trazer ali o que a gente vai chamar de contra-argumento Que é uma coisa que eu ensino no meu livro O Guia da Redação Nota 1000 Especificamente na página de número 42 Se você tem um livro, abra este livro nessa página Em que eu falo aqui, ó Opa, tá focando, meninas? Tá focando, focou? Olha que câmera boa que eu tenho, senhores Uma pausa pra você ver minha câmera Boa, Anza, se você não tem esse livro Tira o teu escorpião do bolso 50 conto Tu compra ele na Amazon Então depois que você pega o Aristóteles Você vem pra falar sobre maldade humana Pega, por exemplo, um tema sobre gordofobia A gente consegue falar sobre maldade Violência nos estádios E a gente pode falar sobre, por exemplo, Thomas Hobbes Thomas Hobbes, ele é um filósofo contratualista Ele vai mostrar que, segundo Hobbes A maldade seria inata ao indivíduo Ou seja, a sociedade estaria fadada a conviver com atitudes cruéis Beleza? Percebeu? Eu automaticamente já tô fazendo aqui um repertório bonito E aí você tem que ser sagaz de fazer um paralelo com o tema Então se você tá falando sobre violência nos estádios Você vai dizer, segundo Hobbes, a maldade seria inata ao indivíduo Ou seja, a sociedade estaria fadada a conviver com atitudes cruéis Nesse sentido A hostilidade denunciada pelo filósofo Filósofo se manifesta nos estádios brasileiros E aí você percebe que tô fazendo um paralelo, tô fazendo um contraponto Muito bom, muito bom Pro fim mais do dia da prova eu não vou ter essas ideias Eu não vou acertar o tema Você não precisa definitivamente acertar o tema Sabe por que você não precisa saber o tema? Porque todo tema do Inep, todos, sem exceção Se divide em três grupos apenas Temas que falam sobre meio ambiente Temas que falam sobre coletividade Temas que falam sobre grupos específicos Então você não precisa saber sobre todos os centenas e milhares e milhões de temas Que caem no Enem Basta você ser excelente na hora de escrever sobre meio ambiente Coletividade, grupos específicos É muito mais fácil do que você imagina E é isso que eu ensino no meu curso Fórmula dos Três Modelos Por que o nome é esse? Porque ali eu te ensino a ser excelente na redação E não ficar dependendo de acertar o tema Pra você se tornar meu aluno e minha aluna No curso Fórmula dos Três Modelos Faz o seguinte agora, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E fixado no primeiro comentário E agora bora voltar aqui pro conteúdo Voltando aqui, a gente sempre vai trabalhar esses seis argumentos clássicos Já até coloquei os outros aqui agora Olho na minha tela Aqui ó Omissão do Estado Antigos pensamentos Invisibilidade Então esses aqui são os argumentos coringa Olha só Argumentos coringa E cada argumento coringa vai ter um repertório coringa associado Você entendeu isso aqui? Beleza Então por exemplo Omissão do Estado é um argumento Pensa aí por exemplo num tema Doação de órgãos Tá O Estado deveria fazer mais Deveria ter mais políticas públicas Deveria ter mais centros de orientação Para que as pessoas aprendam a importância da doação de órgãos O Estado não faz Então o Estado se mostra omisso Então automaticamente eu já posso falar aqui ó Sobre quem? Sobre por exemplo John Locke Que é um filósofo também E não tem problema você usar dois filósofos Na mesma redação Minha redação nota mil E a redação dos meus alunos Também tem filósofos Aqui por exemplo Nessa minha redação nota mil Eu tenho um livro na página número 229 Aqui ó Nessa minha redação nota mil Quando eu tinha ele mil Eu usei dois filósofos nessa redação Que lindo Não tem problema Aí precisa ser repertório diferente Não precisa Filósofo diferente precisa Agora eu vou botar o mesmo filósofo nos dois parágrafos Agora você precisa colocar Você não precisa colocar tipo Um filósofo em uma lei Um filósofo em um filme Você pode colocar dois filósofos Sendo eles diferentes nos parágrafos Entendeu né? Então aqui ó John Locke O repertório Coringa para a omissão do Estado O... Para falar de antigos pensamentos Você vai falar sobre o... Por exemplo Gilberto Freire Também é um sociólogo brasileiro Vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho Segura aí Invisibilidade Social A gente vai trabalhar a Simone de P. Alvoir Você fala bová Mas eu falo do jeito que eu quero Beleza Ok Então aqui a gente tem os repertórios Profinho O que são antigos pensamentos? Calma monstro Vou te explicar Omissão do Estado John Locke John Locke entendia Que as autoridades devem garantir para que a sociedade usufrua dos direitos básicos A exemplo da vida, por exemplo Vida, liberdade, propriedade privada eram os direitos básicos ali defendidos por Locke Excelente Então aqui você já está percebendo que no lugar da vida eu vou colocar o direito básico relacionado ao tema Então se for por exemplo segurança pública Vou colocar exemplo da segurança Ok Então aqui nessa lacuna eu vou colocar o direito básico relacionado Direito relacionado ao tema Show de bola aí Muito bom Aqui você pode colocar o nome dele completo Não completo não Ele deve ter mais nomes do que isso John Locke você pode colocar expoente filósofo em inglês Ou expoente filósofo contratualista O Hobbes também é contratualista São três filósofos contratualistas John Locke, Thomas Hobbes e Jean Jacques Rousseau Muito bom Para o fim da aula Aula de humanas Beleza E aqui você vai fazer um contraponto Vai dizer John Locke, expoente filósofo em inglês Em inglês Entendia que as autoridades devem garantir para que a sociedade usufrua dos direitos básicos A exemplo do direito à vida Todavia a falta de adoção de órgãos Evidencia que a população brasileira não experimenta o direito defendido por Locke na prática Você percebe o que eu estou fazendo aqui em uma redação contigo Conversando, gravando vídeos no YouTube Tomando uma água de coco Hummm Do nada é um coco imenso Ai, moral do Rio é muito bom Vamos voltar para cá O Gilberto Freire Ele é muito bom também Ele vai falar sobre antigos pensamentos O que são antigos pensamentos? São preconceitos Formas antiquadas de pensar Então pensa em um preconceito linguístico Você não pode ouvir ninguém falar O profinho quer biscoito Que fala assim Biscoito Partiu Livros Livros Esse X aí A galera tem preconceito Porque Antigo pensamento Então aqui A gente está falando sobre Freire Entendia que o brasileiro Desde a sua formação Acostumou-se a seguir padrões Enraizados Culturalmente E aqueles que divergem do padrão Sofrem preconceito Pronto aí Fiz ali o meu raciocínio Você está percebendo galera Que eu não estou decorando nada Não decorei nada Eu internalizei Internalizei o repertório Estou trabalhando aqui Então por exemplo Se eu tiver que falar Sobre a questão Do preconceito linguístico Vou dizer assim Gilberto Freire Entendia que os brasileiros Desde a sua formação Acostumaram-se O brasileiro acostumou-se Ou os brasileiros acostumaram-se A seguir padrões enraizados Culturalmente E aqueles que divergem do esperado Sofrem preconceito Aí ele vai colocar assim Nesse sentido O assédio linguístico Para não repetir preconceito linguístico Se enquadra No padrão Ou no estereótipo Denunciado por Freire Aí vai continuar aqui Vai dar outros exemplos Mostrar ali Algum outro conhecimento Beleza? Pronto Mas a ideia aqui Não é fazer o parágrafo inteiro A ideia aqui é te mostrar o repertório Simone de Beauvoir Vai falar sobre invisibilidade social O que significa invisibilidade? Meu Deus! Ó, está aqui já Há mais de 15 minutos de vídeo Então você está querendo muito Deixa eu saber Que você chegou até o final Deixa Então coloca assim Prof, estou querendo muito Que eu vou ver a sua carinha Aqui no comentário Eu vou saber Que você está querendo realmente estudar Beleza, galera Muito bom Parabéns Simone de Beauvoir Vai falar sobre invisibilidade Invisibilidade significa Um grupo social Que é como se não existisse Existem grupos sociais Que eles são tão marginalizados Socialmente É como se eles não existissem Na sociedade A gente chama de invisibilidade Então, por exemplo Simone Vamos supor que o tema da redação Seja sobre idosos Idosos Como é que seria isso? Seria assim Bealvoir Entendia que Existem alguns Grupos sociais Que sofrem Marginalização Extrema E por isso Não tem Suas necessidades Percebidas Beleza Aí, ó E aí você pode fazer um paralelo Com o grupo Que você está querendo dizer Por exemplo Os idosos Nesse viés Os idosos Se enquadram No conceito Denunciado Por Bealvoir Ou pela filósofa E aí é claro Que você tem que dar Exemplos Antilacuna Muito importante Você dar exemplos Antilacuna Pra fim O que são exemplos Antilacuna? Se você tem O meu livro Basta você abrir Em qual página Página 71 Muito bonito Ó Ó Você quer do print Vai dando print Dá print não Contra o livro Monstro Pelo amor de Deus Ó Então ficou assim Galera Basicamente O nosso Nossa lista De argumentos E repertórios Coringa Acabou que esse vídeo Ficou mais completo Do que eu imaginei Que fosse Olha que bonito Que ficou Aí ó Editor Bota aí na tela O A tela toda grande Aqui pra galera Tirar o print E bora galera Então vou deixar o vídeo Que eu falei aqui Dos fatos mais incríveis Pra você estudar Que vão cair na prova Clica nele aqui Que eu estou vendo Tamo junto Valeu Tchau